Rapaziada, eu tô chegando aqui na casa do meu amigo, mano, ele falou hoje aí, ó, nossa, eu acho que é aqui, peraí, ele falou, mano, que vai fazer um churrasquinho pra nós, feriadão daquele jeito, né? Ah, Juri! Boa, filho! Cadê o C, filho? Tô aqui nos fundos, só entrar, parceiro! Tô indo! Vem, vem, vem! Nossa, rapaziada, que cara louco! Só toma cuidado aí, filho! Ah, não, mano! Pela merda de filha, Juri! Ah, não, mano! Quem que me deixa a moto aqui na beira, mano? Tinha, eu tava fazendo uma... Ah, não, parceiro! Quem que me deixa aqui na beira a moto, mano? Pelo amor de Deus, mano! Lá daí eu tive que desviar da sua e bate na... Ah, mano, lá daí! Não, eu falei... Como você entra na minha casa também, rapaz? Pode pegar aqui, ó, pega esse negócio aqui e tira minha moto lá dentro! Você vai ver o que eu vou fazer com sua moto agora, rapaz! Aqui, ó, pega aqui, ó, a peneira aqui, ó! Rapaz, como você entra milhão na minha casa, rapaz? Ah, não, mano, sério, meu amor? Você é bobo! Pelo amor de Deus! Vem, é pouquinho, filho! Não, agora vamos lá comprar outra!